Dois ilustres causídicos estão inscritos para falar em nome de Luiz Guxquem. São os doutores Luiz Justiniano de Arantes Fernandes e o doutor José Roberto Leal de Carvalho. Certamente, vossas excelências disporão sobre a divisão do tempo no limite que já conhecemos de uma hora. Passa a palavra a vossa excelência. O senhor doutor Luiz Justiniano. Eminentes ministros, ministro-presidente, Ayres Brito, ministro-revisor, senhoras ministras, senhores ministros, doutor, procurador-geral da República. Minhas homenagens a vossas excelências. Eu passo diretamente à defesa, sem mais delongas, me reproduzindo e me associando a todos os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam nessa honrosa tribuna. A defesa de Luiz Guxquem, senhores ministros, sabe e reconhece que não está sob julgamento dessa Casa, nem seu passado, nem sua história política. Apesar disso, é importante a título preliminar realçá-los. Luiz Guxquem, que nos anos 70 e 80 foi uma das lideranças do movimento sindical desse país e da luta pela nossa redemocratização. Devemos a pessoas como ele, que se arriscaram, que se mobilizaram, o ar de liberdade que respiramos no país e nesta Corte. Luiz Guxquem, que antes de ocupar o cargo de ministro-chefe da SECOM, e cujos atos, um ato suposto ato é objeto dessa denúncia. Foi deputado constituinte, ajudou a escrever essa carta que é preservada por esta Corte. Foi deputado por mais dois mandatos, além de fundador do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores. Essa breve exposição preliminar, senhores ministros, se coloca como pertinente porque foi, no entender da denúncia, o relevo político de Luiz Guxquem, na época dos fatos e não nenhum fato concreto em si. Foi esse relevo político, essa história e a sua importância que levaram a oposição a insistir com toda a ênfase na sua inclusão no rol dos indiciados no relatório final da CPMI dos Correios. O julgamento político que aquela Casa promoveu, que aquela Comissão promoveu, a que ele se submeteu, acabou servindo de guia, de mestra, para o oferecimento da ação penal 470 e da sua inclusão no rol dos acusados. Por isso, a relevância também, não só em homenagem ao acusado, mas a relevância de destacar este seu papel. Feito esse brevíssimo introito, eu passo a tecer considerações sobre os elementos dos autos. Rememoro, ministro Celso de Mello, que por ocasião da análise da questão de ordem, no início do julgamento, na última quinta-feira, assinalou, V. Exª, que os votos vencidos são sementes que podem, com o tempo, germinar. A defesa espera que elas germinem nesses autos em relação ao Luiz Guchiquem. Para o acusado Luiz Guchiquem, a sessão de julgamento recebendo a denúncia, realizada cinco anos atrás, gerou, a partir dos votos de seis dos dez ministros, a firme expectativa de sua absolvição. Por quê? Porque o eminente ministro Celso de Mello, o eminente ministro Gilmar Mendes, o ex-ministro Eros Grau e o ministro revisor Ricardo Lewandowski, rejeitavam a denúncia. Por apenas um voto, portanto, foi mantido, foi recebida a denúncia contra Luiz Guchiquem. Além desses quatro votos, a eminente ministra Carmen Lúcia afirmou que entendia estar diante de indícios precários. Assim, os qualificou. E mais, o próprio ministro relator, Joaquim Barbosa, na mesma assentada, proclamou com clareza que não teria dúvidas em absorver esse acusado à luz do quadro probatório de então. Era um bom prenúncio, ministro Celso, uma boa semente, mas isso não basta. Há sementes que são devoradas pelos pássaros antes de germinar. Não basta porque a condenação pública, promovida pelos tribunais midiáticos, fechou os olhos para essa semente, para esses quatro votos e para essas declarações, essas declarações de voto, esses fundamentos nos votos por ocasião do recebimento da denúncia. Considerando o impacto na pessoa do acusado, seus familiares, se isso não é distinto dos demais acusados aqui, durante os últimos sete anos, em função do oferecimento da denúncia, do seu recebimento, considerando em particular o impacto em familiar do acusado que faleceu no curso da ação, enquanto Luiz Guchiquem era ainda réu do mensalão. A defesa entende que não basta aquela promissora semente como resposta, ainda que parcial, por tudo o que essa condenação já lhe proporcionou. A acusação pediu a absolvição deste acusado, a absolvição de Luiz Guchiquem, é certo, mas alegou falta de provas para a condenação. A defesa de Luiz Guchiquem deseja mais, entende que dos autos se extrai mais do que isso. Deseja o reconhecimento de que está provada a sua inocência, não apenas de que faltaram provas quanto à sua culpa. Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, na última quinta-feira, realçou que, identificada a necessidade de se voltar atrás, até mesmo essa corte, por seus ministros, deve dar a mão à palmatória. Não é disso que se cuida. Mas a verdade é que o Ministério Público não deu completamente a mão à palmatória ao apenas afirmar que faltariam provas para a condenação de Luiz Guchiquem. Sim, em suas alegações finais, o doutor Procurador-Geral da República, de forma contundente, afirmou que não havia elementos sequer indiciários em desfavor do acusado Luiz Guchiquem. Foi corajoso, Sua Excelência, ao assim se posicionar. A defesa lamenta porque o quadro não se alterou, lamenta que seu antecessor já não o tenha feito cinco anos atrás. A defesa entende ser necessário que o mesmo Estado que acusa e que mantém sob o processo um cidadão, uma pessoa humana, que passou os últimos cinco anos marcado pelo estigma de integrar o rol dessa ação penal ou qualquer outra ação penal, tem o direito de ver motivada a sua absolvição e, mais do que isso, no caso concreto, reconhecida que não apenas faltaram provas para condená-lo. A prova dos autos é contundente no sentido de que Luiz Guchiquem não concorreu para os eventos objeto da denúncia. Eminentes ministros, a acusação que conduziu ao recebimento da denúncia foi, em resumo, a de que um Henrique Pizzolatto, correu nesta ação, teria decidido antecipar recursos do chamado fundo Visanet, recursos pertencentes à empresa privada, Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, hoje empresa Cielo, a agência DNA Propaganda. Dois, que esta decisão não teria passado pelas instâncias de deliberação do Banco do Brasil, estatal em que Henrique Pizzolatto exercia as funções de diretor de marketing. E três, que essa decisão teria derivado de suposta ordem emanada do acusado Luiz Guchiquem. A única prova indiciária apresentada na denúncia, com a denúncia, no sentido dessa suposta autoria de Luiz Guchiquem, foi o depoimento prestado por Henrique Pizzolatto perante a CPMI dos Correios em dezembro de 2005. O que foi esse depoimento, eminentes ministros? Foi um depoimento, como ocorre nas CPIs, colhido sob os holofotes e os flashes. Foi um depoimento do qual, como é comum, isso se colhe da sua simples leitura. Os inquiridores têm mais interesse em falar do que em ouvir. Falar e serem filmados e fotografados falando do que em ouvir o depoente. Foi um depoimento em que a testemunha, tratada como acusada, foi ofendida, foi ironizada, foi constrangida a mudar o seu depoimento, e foi julgada e foi condenada. O constrangimento é tão patente, eminentes ministros, que um deputado chegou a afirmar que o depoente estava ali, aspas, abandonado às feras, e eu completo para ser devorado. Foi um depoimento, enfim, encolhido sob o clima do mais absoluto desprezo pela dignidade da pessoa do depoente, culpado ou inocente. Um depoimento de quase seis horas de duração, cuja transcrição tomou 70 laudas, recheado, no mínimo, eminentes ministros, de contradições. No mínimo. Apesar de tudo isso, o ex-procurador-geral da República sentiu-se confortável para oferecer a denúncia baseada exclusivamente nesse depoimento prestado à CPMI. Foi ele o único elemento material, concreto, de suposta indicação de autoria, remetendo ao acusado Luiz Guchiquen. É pouco. Do ponto de vista jurídico, no entendimento da defesa, deveria ser menos do que pouco, deveria ser um nada. Quando muito, poderia ensejar a oitiva de Henrique Pizzolatto em condições, digamos, mais civilizadas pelas autoridades policiais ou pelo próprio Ministério Público. E houve tempo de sobra para que isso fosse feito, ministros. Na sustentação oral do seu ex-procurador-geral da República, ele cita Chico Buarque e não basta, colhendo daquela música, não basta dizer um acusado naquelas condições que vai passar. Esses cinco anos foram extremamente longos, os sete anos, enfim. Mas havia tempo para que o Ministério Público, a partir de um depoimento grosseiramente frágil, já que foi colhido em 7 de dezembro de 2005 e a denúncia ofertada em 30 de março de 2006, para que ele depurasse essa prova. Minimamente. Mas o titular da ação penal preferiu fiar-se no julgamento político promovido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estritamente nesse julgamento. O Ministério Público nada apurou antes de trazer a denúncia a esse tribunal. Limitou-se a utilizar esse depoimento contraditório, pensando dele alguns trechos e mais, para dar uma aparente coerência à peça acusatória, uma peça de ficção, sim, no que se reporta a Luiz Guchem, a denúncia teve que distorcer o conteúdo até mesmo da prova da materialidade, da suposta materialidade. Afirmou, nesse sentido, que as autorizações de repasse à agência DNA, que estão nas folhas 5.376 e seguintes, teriam sido tomadas não respeitando as esferas de decisão do Banco do Brasil. Eminentes ministros, com todas as vênias, essas mesmas quatro autorizações, clara e inequivocamente, materialmente, revelam, um, terem sido propostas por dois gerentes daquela estatal e, dois, terem sido aprovadas por outros dois diretores da estatal. que esferas de decisão não foram respeitadas se o ato foi um ato colegiado documentadamente, aquele citado na denúncia. Mas isso era necessário. A denúncia precisava distorcer os fatos. Ela não podia apenas reproduzir o relatório da CPMI porque o relatório era contraditório, porque o relatório apontava para a responsabilização de Luiz Guchiquem, mas incluía, indiciava, além de Luiz Guchiquem e de Henrique Pizzolatto, esses outros gestores do Banco do Brasil. A denúncia para, de certa forma, suprir esse vício flagrante e para dar suporte à sua tese fictícia de que a ordem teria passado por cima das instâncias competentes dentro daquela estatal, precisou esconder o nome dos outros dois indiciados pela CPMI e oferecer a denúncia apenas contra Luiz Guchiquem e Henrique Pizzolatto. Aqui não se sabe se por que a denúncia queria chegar ao número mágico de 40 ou por que razão. O fato é que ela simplesmente suprimiu para dar uma aparência de consistência. Ao todo, nas quatro autorizações, eminentes ministros, além de Henrique Pizzolatto, pelo menos outros cinco diretores, além daqueles dois, incluindo os dois indiciados pela CPMI, assinaram as autorizações. Mas a denúncia, apesar disso, oferecida pelo ex-procurador geral da República, afirmou, aspas, não respeitando as esferas de decisão do Banco do Brasil, o ex-ministro Luiz Guchem ordenou as quatro antecipações. É de se impressionar. Mas a denúncia foi recebida e o foi certamente porque essa corte deu créditos à acusação. entendeu que a mesma, no mínimo, se esforçaria para trazer, sob o contraditório, provas da autoria. Já me referi, mas os quatro votos vencidos, somados à declaração explícita da ministra Carmen, no sentido da precariedade dos indícios, isso tudo revelava uma indicação ao Ministério Público que ele tinha um ônus sob pena de inafastável absolvição de densificar essa prova. No caso, mais do que densificar, de provar algo que nem parcamente se encontrava provado inicialmente. E o que? O que, de novo, veio aos altos com esse objetivo de provar a suposta autoria de Luiz Guchem? nada, eminentes ministros, rigorosamente nada. Os elementos trazidos aos altos vieram ao contrário demonstrar que Luiz Guchem não concorreu para os fatos. Mais do que isso e pior, lamentavelmente, eles indicam que o Ministério Público tinha plena ciência desde o início desta ação e no seu decorrer, antes mesmo do seu recebimento do fracasso, da sua improcedência. Pretendia fazer do processo a própria pena, não mais do que isso. Durante esses cinco anos, cessaram todos os esforços do Ministério Público em relação à prova desses fatos. Nenhum esforço provatório foi feito pelo Ministério Público desde agosto de 2007. Não arrolou testemunhas, não juntou provas documentais, não reperguntou as testemunhas, inclusive aquelas que assinaram os mesmos documentos, nada. É bom dizer que provas não foram produzidas porque não existiam essas provas. Não haveria como provar porque esse fato não ocorreu. Mas eu discorro, então, na sequência sobre as provas que sobrevieram e daí a justificarem o pleito da defesa no sentido de que o acusado seja absolvido, mas não apenas por falta de provas. O laudo, excelentes, um laudo destacado pela acusação em suas alegações finais, o laudo 2828-2006 do Apenso 142, respondeu a seguinte pergunta. A quem competia fazer o gerenciamento dos recursos do Fundo de Incentivo Visanet, repassados a DNA Propaganda Limitada? Essa pergunta muito claramente se voltava a confirmar a disponibilidade por parte de Henrique Pizzolatto desse recurso para que pudesse se aperfeiçoar o tipo penal do peculato. E a resposta do laudo não indicou que fosse Henrique Pizzolatto e sim terceiros os responsáveis, aspas, pelo gerenciamento dos recursos do Fundo Visanet. Não se está aqui a fazer a defesa do Correio Henrique Pizzolatto. Ocorre que se ele não tinha disponibilidade, desaparece completamente a possibilidade de se reconhecer e de se imputar o peculato a Luiz Guchiquem indiretamente. Esse laudo, eminentes ministras, eminentes ministros, foi elaborado em dezembro de 2006. A defesa lamenta dessa tribuna que a acusação tenha negado às partes, o acesso às partes e aos julgadores, o acesso a esse laudo antes do recebimento da denúncia. O laudo foi entregue e, diferentemente de outros que foram juntados aos autos, assim como o universo que também permaneceu retido, esse laudo só foi trazido aos autos ao conhecimento das defesas depois que a denúncia foi recebida. novamente com todas as vênias do entender da defesa porque o máximo que a acusação sempre pretendeu nesse processo enquanto punição era o próprio processo enquanto pena. Ela atingiu e esgotou seus objetivos em agosto de 2007. Foi negado inclusive um pedido formulado pelo próprio Banco do Brasil que com o objetivo de apurações internas queria ter acesso a esse laudo no primeiro semestre de 2007 e o acesso foi negado. O Ministério Público não o trouxe aos autos, não o disponibilizou à defesa. Eu relembro e tomo de empréstimo aqui as palavras do ministro Celso de Mello por ocasião do acordo do recebimento dessa denúncia. Aspas. Prova indiciária deve ser convergente concatenada não excluída por contraindícios. Esse laudo eminente ministro se constituía no mínimo num sério contraindício. Relembro ainda que no recebendo a denúncia a Vossa Excelência ministra Carmen Lúcia externou dúvidas quanto à disponibilidade dos bens para a caracterização do tipo penal do peculato. Se esse laudo tivesse sido juntado aos autos é possível que eu não estivesse tomando o tempo de Vossas Excelências aqui nesta noite. Bastava um único voto a mais para que a denúncia não tivesse sido recebida. Mas o Ministério Público preferiu manter consigo o laudo e só disponibilizá-lo às partes depois do recebimento da denúncia. Outro aspecto para o qual chamo a atenção é que em agosto de 2007 às vésperas da sessão de julgamento de recebimento da denúncia o Ministério Público Federal ajuizou eminentes ministros diversas ações civis ações civis públicas algumas de improbidade versando sobre rigorosamente os mesmos fatos objeto dessa denúncia. 38 dos 40 réus desta ação penal 470 são também réus em ações civis públicas. Luiz Guchiquem não. Em agosto de 2007 o Ministério Público já estava convicto de que não tinha elementos sequer para sua responsabilização no âmbito civil mas insistiu perante essa corte no sentido do recebimento da denúncia. Descorro muito rapidamente sobre os depoimentos de testemunhas Antônio LaSance e Marcos de Flora que negaram peremptoriamente a realização de uma suposta reunião em que supostamente teria sido dada a ordem para as autorizações mesmo a teoria do domínio do fato não alcançaria portanto a conduta porque não comprovado aquilo que no trecho pensado na denúncia supostamente teria ocorrido. Chamo a atenção em particular porque a defesa não obstante todas aquelas sementes se esforçou no sentido de produzir mais provas. Chamo a atenção para o depoimento de José Roberto Vieira da Costa da Costa as folhas 29.776 trata-se eminentes ministros do antecessor de Luiz Buxiquem no comando da SECOM ainda no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso esse depoente reportou-se à independência do Banco do Brasil referiu-se à estrutura profissionalizada daquela estatal às hierarquias de aprovação de suas decisões e afirmou aspas a SECOM tinha muitíssimo pouca ascendência sobre qualquer tipo de decisão na área de comunicação ou marketing dessas empresas referindo-se ao Banco do Brasil. Mais do que falar em tese essa testemunha citou ocorrência concreta no governo Fernando Henrique Cardoso em que a SECOM procurou sugerir uma campanha comum com estatais e não teve a concordância do Banco do Brasil. Infere-se que mesmo que a SECOM tentasse não conseguiria interferir. Confirmou-se eminentes ministros que no recebimento da denúncia foi apontado por V. Exª Ministro Gilmar Mendes aspas quem tem alguma vivência no poder público sabe que se poderia fazer sempre uma remissão espiritual a qualquer autoridade ministerial. não há não era razoável sequer supor-se que a suposta ordem teria ocorrido. nos depoimentos prestados por Douglas Macedo e por Fernando Barbosa Oliveira folhas 42.848 que são exatamente dois subscritores da autorização que dariam suposta materialidade ao delito conforme a denúncia. Depoimentos colhidos sob o contraditório ouvidas essas pessoas estas confirmaram o caráter colegiado das decisões do Banco do Brasil. Não houve sequer reperguntas senhores ministros por parte da acusação no sentido de indagar se supostamente em relação a estas quatro autorizações teria havido alguma ingerência externa de quem quer que fosse. Da SECOM do presidente do Banco o representante do Ministério Público nem formulou perguntas nesse sentido. Por isso é que com todas as vênias a defesa tem a convicção de que o Ministério Público estava convicto desde o início de que essa ação teria o desfecho que Sua Excelência o Procurador o atual Procurador-Geral da República indica que é o da absolvição de Luiz Guixiquem. Por esses elementos e eu divido essa tribuna com o meu colega que aqui a ela subirá nesse momento a defesa entende que o caso não é apenas de falta de provas que o silêncio das alegações finais ao não justificar o porquê dessa absolvição ele na verdade é um silêncio eloquente e ele se completa com a prova dos autos com a demonstração de que a absolvição que a defesa pretende e requer de Vossas Excelências é pelo reconhecimento de que o acusado não concorreu para os atos que a prova disso agradeço a Vossa Excelência Agradeço a Vossa Excelência Dr. Luiz Justiniano de Arantes Fernandes e concedo a palavra ao Dr. José Roberto Leal de Carvalho para a parte sobejante do tempo Excelentíssimo Sr. Presidente Srs. Ministros desta Igreja Corte Sr. Procurador Geral eu peço licença todos sabemos ninguém de nós é de ferro nós estamos cansados e eu vou apenas abordar alguns pontos para que que são que acho fundamentais para essa para o que nós pedimos é óbvio que a defesa sabe que os juízes que o juiz não está distrito ao pedido do promotor de justiça ao pedido do Ministério Público mas não me passa pela cabeça que possa neste caso aqui haver uma condenação dos ministros atuais três não estavam presentes na sessão em que houve recebimento da da denúncia contra Luiz Gustiquei e o meu colega disse que foi por um voto e foi por um voto sim e a ministra Carmen Lúcia a quem eu rendo os meus maiores respeitos ela inicialmente votou pela rejeição quando antes de uma intervenção do ministro Joaquim Barbosa ela acabou mudando o voto vossa excelência estava certa naquela oportunidade na primeira oportunidade tão certa que nas alegações finais o Ministério Público vem no parágrafo 401 de cinco linhas essa é a única referência a Luiz Gustiquei e diz o seguinte muito embora a denúncia tenha atribuído a coautoria do peculato a Luiz Gustiquei então ministro da comunicação e gestão da presidência da República em razão dos depoimentos prestados por Henrique Pizzolato no sentido de que sempre agiu a mando de Luiz Gustiquei eu friso agora não se colheu elementos sequer indiciários da sua participação ou seja a denúncia não podia ter sido recebida mas foi hoje nessa oportunidade neste julgamento este tribunal tem a oportunidade de corrigir a injustiça que foi feita lá atrás pede-se com tudo isto e eu chamo a atenção o ministro Marco Aurélio na quinta-feira com o ministro da sessão ele disse que há quem o chama de de teimoso e ele prefere ficar com a coerência e eu acho e eu sempre o admirei que os seus votos são sempre pela coerência não é pela teimosia não o o ministério público depois de dizer que não há sequer elementos indiciários dois pede absolvição por falta de provas para a condenação do inciso sétimo do artigo 386 data vênia isso aí hoje eu não sei qual dos meus colegas que me antecederam é disseram que o ilustre doutor procurador foi magnânimo ele pode ao pedir a absolvição de dois ele foi magnânimo pode ter sido magnânimo mas foi mesquinho para a fundamentação isso é fundamental que se diga eu peço perdão para usar mas não existe outro adjetivo para isto o que nós precisamos é é é é de coerência no processo e sobre essa questão do inciso o que a defesa pede é a fundamentação no inciso quarto ela pede no inciso quarto porque é há provas de não participação nos fatos não é que não há provas da acerca da participação ao contrário e discorrendo sobre esse novo inciso que foi introduzido na reforma do código penal de de recente o Guilherme de Souza Nutz anota o seguinte em sua obra código de processo penal comentado oitava edição página 688 esta é uma hipótese faltante dentre as previstas refere-se a anterior ao código a redação anterior a gente as hipóteses previstas no artigo 386 do cpp da mesma forma que não se poderia ter prova suficiente da coautoria ou participação do acusado na infração penal seria visível supor a existência de prova abundante apontando para a sua não participação no evento neste caso havíamos sugerido a utilização do inciso quarto do artigo 386 atual inciso quinto numa interpretação sistemática para dar fim à discussão fazendo coisa julgada também na esfera civil ora isto é fundamental pelo seguinte a responsabilidade civil é muito mais ampla do que a responsabilidade na esfera penal o ministério público por ocasião do 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 julgamento em que houve o recebimento da denúncia ajuizou seis ações civis públicas é contra quase todos os aqui denunciados Luiz Guixiquem não figura na relação como como réu em nenhuma destas ações ou seja porque é que o ministério público ele esqueceu de 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 oferecer a denúncia de oferecer a de interpor a ação civil contra Luiz Guixiquem não esqueceu não ele tinha a convicção de que era impossível ele provar que Luiz Guixiquem devesse responder a aquelas ações bom com relação aos fatos de que ele é acusado o que foi apresentado como indício foi de que Luiz Guixiquem teria dado ordem para que Henrique Pisolato assinasse aquelas autorizações olha esse indício é falso por dois motivos primeiro porque a Visanet sendo uma empresa privada uma pessoa jurídica de direito privado não se há de cogitar de peculato segundo era falso que Guixiquem houvesse dado ordenado aquela assinatura aliás o próprio procurador geral da república já se tinha convencido da falsidade daquela afirmação o então procurador que assinou a denúncia é que ele teve a cautela ou cuidado de tirar do texto que transcreveu aquelas frases em que os parlamentares já se referiam em ser em verdade aquilo que era afirmado praticou o então procurador uma conduta que se fosse praticada por advogado ele seria processado perante a ordem dos advogados senhores ministros eu não quero cansá-los mais eu ainda tenho mais tempo mas eu tenho a a certeza de que este tribunal fará a justiça devida a Luiz Guchiquem não é não será um um favor que se presta o que se busca não é uma dádiva o que ele busca é o justo restabelecimento da sua honra na medida em que não se colheu sequer elementos ele não não pode ser pedida a absolvição com fundamento no inciso 7 e mais a defesa nas alegações finais mostra a saciedade que foram produzidas provas de que Luiz Guchiquem não participou ou seja não há outra saída e essas provas o meu colega que me antecedeu já se referiu a ele a essas provas são os depoimentos são a retratação de Luiz Guchiquem praticada no seu interrogatório sob a garantia do contraditório na presença de um juiz federal com a presença de um procurador da república que acompanhou este processo assim havia dois procuradores da república e ele não fez nada para desmerecer aquela retratação que era feita ou seja se foi dado algum valor àquele suposto indício de que ele receber uma ordem obviamente essa retratação prestada sem juízo sobre o crivo do contraditório há de ter um valor muito maior é óbvio desta forma é impossível que não se reconheça que há prova sim de que Luiz Guchiquem não concorreu para os fatos de que eles foram imputados esses senhores ministros eu termino aqui e eu lhes digo que eu cortei muito daquilo que nós preparamos antes até porque fica a imprensa vem falar se havia um pedido de absolvição o senhor vai cansar os ministros eu falo eu preciso pedir de alguma forma que seja restabelecida a honra e que seja restabelecido o direito a que ele tem que é uma absolvição pelo inciso 4º do artigo 386 do Código de Processo Penal é isso que eu tenho a dizer e eu agradeço obrigado agradeço a vossa excelência informo que esta sessão terá o julgamento da sessão penal terá continuidade amanhã às 14 horas está encerrada essa sessão e por aqui vai ficando esta edição de direto do plenário obrigado por estar conosco como sempre continue aqui na TV Justiça do plenário do plenário